Boa noite para todo mundo que está chegando por aqui. Já já a gente vai iniciar a entrevista com a Mariana Vilaça da Unifesp nessa 43ª live da Revista de História. Boa noite, espero que estejam todos bem recolhidos, bem cuidados, protegidos. Já já começamos a nossa entrevista com a Mariana Vilaça. Boa noite, Mariana. Boa noite, Júlio. Tudo bem? Tudo, e com você? Tudo certo. Bebe bem aí? Ah, então tá bom. As condições de temperatura e pressão, tá tudo ok. Contribuíram. Tá bom. Vamos esperar uns minutinhos, né? O pessoal tá entrando. Olha só, nosso colega Ágil, Alberto Ágil, acabou de entrar. Opa, que legal, que honra. Do Chile pra Cuba. É, isso aí. Então, vamos. O pessoal tá entrando. Já já a gente começa. Boa noite pra todo mundo que tá chegando. Já já a gente começa essa 43ª live da Revista de História. Boa noite, Inês. Que hoje tenho o prazer de receber a Mariana Vilaça, Mariana Martins Vilaça, professora da Unifesp, que vai falar da sua trajetória e vai falar também do noticiário Icaico Latino-Americano, que é o tema, que é o título da entrevista. Mas a gente vai ampliar mais essa conversa, vai falar de uma trajetória de pesquisa sobre questões culturais na América Latina e vai ser uma conversa muito bacana. Então, fiquem todos esperando, animados, que já já a gente começa. Boa noite pra todo mundo que tá chegando. Enquanto a gente faz essa horinha pra esperar que as pessoas conectem, convidar todo mundo que já tá aqui pras duas últimas lives desse ano da Revista de História. No dia 2 de dezembro, a gente vai receber a Ana Paula Tavares Magalhães, do Departamento de História da USP. A Ana Paula já veio, numa das primeiras lives, falar sobre ética na pesquisa. E agora ela vai falar sobre os assuntos de estudo, de pesquisa, diretamente dela, em história medieval. O título da entrevista da Ana Paula, no dia 2 de dezembro, vai ser Desinventando a Idade Média. E no dia 16 de dezembro, 45ª e última desse ano, ano que vem, recomeça, mas última entrevista desse ano, a Yara Lises Kavinato, da Unicamp, vai falar sobre cultura visual e cultura política no Império Luso Brasileiro. Então, marquem na agenda, deixem tudo preparadinho, tal coisa, pra não perder essas duas conversas, que vão ser também muito boas, como a conversa com a Mariana daqui a pouquinho vai ser ótima. Então, boa noite pra todo mundo. Preparei umas perguntas capciosas, viu, Mariana? Eita! Nossa! Criar constrangimento, umas coisas pessoais. Ai, meu Deus! Obviamente, obviamente, é brincadeira. Eu tenho uma história da América Latina que apareceu em muitas lives, né, nesse semestre. Foi uma coincidência, não foi armado por mim, não. Foi uma coincidência mesmo. E hoje a gente completa esse miniciclo América Latina. Ô, mas tô muito honrada de estar aqui, viu, Júlio? Ainda mais porque a área de América compareceu em peso, hein? Muito nome forte aí. Isso que é bacana, né? Isso que é bacana. O pessoal vem pra ouvir, pra discutir, né? Pra se atualizar com as pesquisas. Eu acho que a grande razão de ser, né? E a grande utilidade... É claro que a gente usa isso pra divulgar a revista, pras pessoas consultarem, lerem os artigos da revista. Mas acho que tem um grande objetivo por trás desse conjunto de entrevistas, que é produzir debates, né? Produzir diálogos, que se conheçam as pesquisas que estão sendo feitas. A gente trabalha pra cachorro, né, Mariana? E às vezes as pessoas não sabem o que a gente tá fazendo. Então, bacana que esteja cheio de gente da área pra depois seguir as trilhas da tua pesquisa. Com certeza. Bom, são 18h04, podemos tocar o barco? Vamos, vamos lá. Então, vamos lá. Bom, boa noite agora oficialmente a todo mundo que tá aqui, nessa 43ª live da Revista de História, nesses tempos medonhos, pavorosos de pandemia, mas que tem seus consolos, essas conversas, por exemplo, que a gente faz por aqui. Hoje a gente tem a honra, o privilégio de receber a Mariana Martins Vilaça. A Mariana é graduada em História pela USP, também na USP fez, dentro do Programa de História Social, mestrado e doutorado, e desde 2019 é professora do Departamento de História da Unifesp, aqui em São Paulo. A Mariana tem numerosos artigos publicados em periódicos científicos, capítulos de livro, e entre os livros autorais, eu queria destacar quatro. Polifonia Tropical, Experimentalismo e Engajamento na Música Popular, Brasil e Cuba, 1967-1972, que saiu pela Humanitas, pela História Humanitas em 2004. A gente vai falar um pouquinho dessa pesquisa mais pra frente. José Martins, uma biografia, numa série de biografias que foi conduzida pela, foi organizada, foi dirigida pela Mariana de Japrado, e publicada pelo Memorial da América Latina. Mariana escreveu o volume dedicado a José Martins, que saiu em 2008. Um terceiro título que eu quero destacar é Cinema Cubano, Revolução e Política Cultural, saiu pela Alameda em 2010, vamos falar também um pouquinho disso. Em colaboração com Marielle Japrado, História das Américas, Fontes e Abordagens Cinematográficas, que foi publicado pela Humanitas em 2015. Mariana, superobrigado por você ter topado, por estar aqui hoje, por a gente poder conversar sobre pesquisas, sobre música, cinema na América Latina. E embora o tema que você tenha proposto pra entrevista tenha sido o do noticieiro Icaiki latino-americano, queria começar lá atrás. Queria voltar um pouco aos seus tempos de mestrado, que afinal não são tão remotos, porque você é uma criança. Aos seus tempos de mestrado, quando você fez um estudo comparativo, que depois deu no Polifonias Tropicais, desembocou na publicação em livro, que é o Polifonias Tropicais, um estudo comparativo entre Brasil e Cuba, a partir de um conjunto de canções, e da aproximação entre o tropicalismo e o grupo de experimentação sonora. Conta um pouco pra gente desse seu trabalho e do seu percurso pela música antes de se transferir de mala e cuia pro cinema e pro mundo audiovisual. Bom, em primeiro lugar, agradecer novamente, Júlio, estar aqui com você e as pessoas que também estão nos acompanhando. É um prazer muito grande. E dizer que, bom, todo mundo tem um lado B na vida, né? Então, quando eu fazia a graduação, eu também tocava violoncelo na Orquestra Jovem do Estado de São Paulo. E tinha uma pretensão naquela época, que foi generosamente acolhida pela Maria Helena, que foi a minha orientadora, a Maria Helena Capelato, que era de tentar identificar em arranjos musicais de dois movimentos que eram considerados um pouco vanguardistas dentro do cenário da música popular, que foi o tropicalismo aqui no Brasil, e o grupo de experimentação sonora lá em Cuba, identificar a junção do erudito e do popular nesses arranjos. Porque esses dois grupos gravaram muitas músicas com arranjos sinfônicos e que traziam maestros jovens naquela época, né? Júlio Medaglia, o Duprá, o Léo Brauer em Cuba, que tinham essa pretensão de fundir os experimentalismos que aconteciam no mundo erudito com o chamado som universal daqueles anos 60, que era o rock, a música experimental, enfim, né? E essa minha intenção logo de cara foi um pouco frustrada, porque eu descobri que os arranjos não eram registrados em partitura, que isso não era uma coisa muito habitual da música popular. E aí, como saída para essa dificuldade metodológica, eu acabei percebendo, né? Por meio dos cursos com o Thier, fiz um curso com o Tati também, na Letras, com o Wisnik, que era possível, através de uma escuta atenta, identificar no fonograma, que é a música gravada, aquilo que a música popular tem de peculiar, né? Que é um pouco do efeito da performance, do intérprete, efeitos sonoros de estúdio e tudo mais. Então, eu comecei com esse interesse, digamos, estritamente musical, mas estudando um pouco esses dois movimentos, eu fui percebendo também que, além da comparação que eu poderia fazer, havia uma conexão forte entre eles, porque o grupo de experimentação tinha no seu plano de estudo, vamos dizer assim, porque havia uma espécie de condução desse grupo pelo maestro Léo Brauer, que formava o gosto musical, né? E os procedimentos dos compositores desse coletivo, que era estudar o tropicalismo para fazer arranjos à moda tropicalista. Então, eu acabei conseguindo, até por um pouco obra do acaso, encontrar um ponto de convergência importante e associar essas pesquisas experimentais a questões políticas muito caras à época, né? De um lado, um certo patrulhamento ideológico que os dois grupos sofreram por dialogarem com o rock, por trazerem a guitarra, né? E fugirem um pouquinho da canção de protesto convencional e, por outro, um pouco da censura também, governamental, né? Uma vez que os cubanos não admitiram muito essa linha demais de eclética do grupo de experimentação e aqui no Brasil, né? Em função da ditadura, os tropicalistas também tiveram um problema. Então, foi um primeiro exercício, digamos, de comparação que eu fiz na vida, que foi muito trabalhoso. Comparar não é fácil na América Latina, ainda mais com países tão díspares, mas que foi muito gratificante. Foi uma escola importante para mim. Bom, se eu soubesse que você tocava violoncelo, eu ia pedir para a gente encerrar essa live com uma pequena apresentação, com uma pequena apresentação. Abandonei, já passei. Ah, sempre é a hora de voltar, sempre é a hora de voltar. E depois, no doutorado, você migrou para o mundo audiovisual, né? Falando de uma maneira mais geral. Você trabalhou a política cultural do ICAIC, Instituto Cubano de Arte e Indústrias Cinematográficas. Como foi mudar de linguagem artística? Que tipo de desafio? Agora você vai me contar que também fazia filmes, além de tocar violoncelo. A minha verba artística foi bem limitada, parou por aí. Mas eu tive contato com o cinema cubano por meio desse grupo, que por estar um pouco, digamos, banido da cena musical, até pelo menos no início dos anos 70, lá em Cuba, ele foi abraçado pelo Alfredo Guevara, que era diretor do Instituto Cubano, e ele foi, digamos, contratado para fazer as trilhas sonoras de uma forma discreta para os filmes, né? Do ICAIC, desse Instituto Estatal. Então, muitas das canções eu não conseguia, inclusive, registro em LP ou em fita cassete, que eram os suportes da época, mas conseguia por meio dos filmes, né? Conseguia ouvir por meio dos filmes, da compra dos VHS e tudo mais. E aí eu pude perceber que, além de ser muito interessante essas trilhas sonoras, por ter esse ecletismo todo de influências musicais e não seguirem muito aquele padrão de canção de protestos que a gente já mencionou, os filmes aos quais elas serviam também eram igualmente ambíguos, em muitos casos, flertavam com algumas discussões importantes que aconteciam no meio cultural cubano, satirizavam, às vezes, o poder do Fidel ou criticavam os rumos da Revolução. Então, eu achei muito interessante ter acesso a essa outra linguagem e também tive, nesse momento da vida, uma proximidade com o Eduardo Moretín, que hoje é professor da ECA, que também foi formado pela USP, Historiador, que estava ali com o seu grupo começando e eu fui achando tudo muito interessante, enfim, casou, né, de ter contato com essas pessoas e de ter em mãos uma série de filmes que me pareceram bastante surpreendentes, né, por serem obra de um regime que, malgrado a minha admiração pela Revolução Cubana, já deixo claro, que é uma história muito bonita, mas, enfim, que teve um momento de cerceamento grande nos anos 70 e que, portanto, era um material muito interessante para entender as tensões internas, os dilemas da política cultural, o papel dos cineastas junto com os intelectuais, enfim. Agora, foi um desafio muito grande porque é outra linguagem, né, Júlio? Você que também trabalha com literatura sabe que, bom, cada arte é um oceano que a gente vai pondo o pé devagar, vai se arriscando e tive que aprender um pouco de análise fílmica, fazer uns cursos lá com Ismael Xavier e outras pessoas que trabalham com análise, entender um pouco dos elementos da linguagem, né, o papel do ponto de vista, da montagem, da fotografia e tudo mais. E até hoje acho que estou aprendendo, ainda não sou, digamos, craque nisso, mas eu acho que já arrisco um pouco melhor do que há uns anos atrás, mas para mim foi muito prazeroso também. Mas não abandonei a música, não, atualmente, inclusive, depois a gente pode falar, eu voltei um pouco com essa história do noticieiro a me arriscar. Ah, que legal. E como foi a pesquisa, Mariana? Você trabalhou aqui e trabalhou lá, não é? O acesso aos arquivos, a facilidade para a consulta do material, organização de arquivos, que essa é sempre uma curiosidade, tem muitos dos nossos espectadores nessas lives, são jovens historiadores ou quase historiadores, que tem muita curiosidade sobre esse mundo da pesquisa e, sobretudo, quando a pesquisa é feita fora do Brasil. Como são as condições, como você compara as condições aqui e em Cuba para, na sua área, evidentemente, para lidar com esse material, para fazer pesquisa? Bom, foi muito difícil para mim, Júlio, também por causa desse período que eu pesquisei, que foram os anos 90, que em Cuba se vivia um período especial, uma carência enorme do ponto de vista material, enfim, de toda a ordem, mas ainda hoje não é fácil pesquisar em Cuba, preciso ter muita paciência, preciso, inclusive, encontrar arquivos alternativos. Então, por exemplo, eu, para pesquisar a revista Cine Cubano, que é a principal publicação do ICAIC, digamos, a porta-voz do Instituto, eu precisei, além de consultar exemplares que existiam aqui no Brasil, na Filmoteca do Man, na ECA, ir para o Uruguai, na Cinemateca Uruguaia, que é uma cinemateca maravilhosa, que tem um acervo enorme, e foi lá, apenas lá, que eu encontrei uma coleção completa dessa revista. Mesmo em Cuba, talvez, por eu ser estrangeira, talvez, por de fato haver uma dispersão dos números, eu não achava essa coleção completa, e as condições para xerocar, enfim, para obter esse material, sempre foram muito difíceis, e continuam sendo. Inclusive, a gente vai ter um ciclo de seminários agora sobre Cuba, começa amanhã, já deixo um convite aqui, Brasil-Cuba, está lá no Facebook, e que traz notícias muito frescas de pessoas que foram, agora, durante a pandemia e um pouquinho antes, fazer pesquisa lá. Então, é sempre um desafio, mas, enfim, a gente vai constituindo redes, pessoas cubanas que moravam aqui no Brasil, hoje já, inclusive, estão em outros países, mas pessoas também nos Estados Unidos, enfim, você vai tentando cercar um pouco essa documentação. agora, de todo modo, foi muito importante eu ter ido a Cuba para conversar com as pessoas, para sentir como é que eram as coisas, né, e ouvir de viva voz um pouco dessas histórias que eu estava tentando conhecer melhor. Ainda que haja muita precariedade, é um contato, acho que, para qualquer um, né, que está pesquisando um país, primordial. Claro. Você citou Eduardo Morettin agora há pouco e ele entrou, ele está nos assistindo agora, ele está aí. Oba! Se você voltar a falar mal dele, como você falou agora, ele vai saber. Mariana, e daí, você continuou, você contou agora que voltou um pouco a lidar com música, mas, depois do doutorado, do seu trabalho sobre o Icaic, você continuou, na maior parte das suas pesquisas, a lidar com essas questões do audiovisual e, em parte, também, trabalhar com questões de recepção, recepção do audiovisual em revistas francesas, por exemplo, e trabalhar com a institucionalização dentro de Cuba, o próprio Icaic já representa isso, claro, trabalhar com a institucionalização dentro de Cuba dessa produção de audiovisual. O que trouxe, de novo, enveredar pela recepção fora e, ao mesmo tempo, reforçar os estudos sobre a institucionalização? O que trouxe, de novo, e como que isso ajuda a gente a pensar, para além do caso específico do Icaic e da produção cultural em Cuba, um cenário mais geral de América Latina, de produção cultural e de institucionalização da produção cultural na América Latina? Bom, acho que eu posso começar a falar um pouquinho sobre estudar instituições, que é também algo bastante difícil, uma vez que a gente precisa estudar o circuito a qual ela pertence, a cena cultural, as relações com o governo, e isso, no caso de Cuba, foi imprescindível para aquilo que eu queria, que era adentrar um pouco as tensões entre a política cultural estatal e aquela que foi gestada por algumas instituições, alguns organismos que tiveram uma autonomia relativa dentro dessa grande engrenagem que é a cena cultural cubana. Mas, para além disso, de entender melhor a cena cubana, essas instituições, tanto as que são de caráter mais latino-americanistas, como aquelas em Cuba que foram criadas um pouco para transformar, a partir do final dos anos 70, Cuba numa espécie de sede do nuevo cine latino-americano, enfim, um lugar onde as pessoas poderiam encontrar as raízes desse movimento, a defesa desse movimento e os novos agentes, portavozes desse tipo de cinema, essas instituições foram muito importantes no cenário mundial, porque, de alguma forma, elas alavancaram um processo de legitimação desse cinema feito aqui e que, por exemplo, na França era muito lido por meio da política de autores, então, se valorizava Glauber, Tomás Gutiérrez Aleia, mas havia uma certa dificuldade em reconhecer um certo movimento, mesmo porque esse movimento era bastante eclético, mas, enfim, a participação de instituições, por exemplo, uma união de cinematecas da América Latina frente a fóruns maiores a partir de 1965, o festival de nuevo cine que começou a ser feito anualmente em Cuba e existe até hoje, desde 1979, uma fundação com esse mesmo nome em 1985, depois uma escola de cinema bastante valorativa desse tipo de cinema, tudo isso foi importante como espaços de debates da América Latina, do latino-americanismo, nas artes, o que seria isso e que acho que tem um duplo caráter, por um lado, quando você institucionaliza, algum engessamento acontece, então, se forjou um certo cânone do que seria o nuevo cine ou a nueva canción a partir de algumas bandeiras, a defesa da nossa realidade, nossa autenticidade, uma estética mais realista, principalmente, de denúncia e tudo mais, e isso não espelha completamente a realidade de nenhum desses movimentos, mas ajuda a gente a entender um pouco o solo sobre o qual essas instituições e os próprios movimentos tentaram se erguer, então, é passível de discussão a existência desses movimentos no nuevo cine latino-americano ou no nueva canción como movimentos orgânicos, isso é bastante já debatido na historiografia, mas esse processo de construção e as representações criadas, elas nos ajudam muito a entender, inclusive, como é que a arte latino-americana foi projetada e daqui se tentou vender uma certa imagem e tudo mais, eu acho que é um debate ainda muito rico e que merece ainda mais pesquisa, inclusive. Sim, e a recepção fora da América Latina ou na América Latina também, a recepção, a maneira como se deu a difusão, a divulgação dessa produção e daí você citou Gutiérrez Ale agora há pouco que é um dos fundadores do ICAIC, um dos iniciadores, não sei se fundador, mas um dos iniciadores, e falou da sua pesquisa nos anos 90, eu não vou me lembrar agora com calma, não vou me lembrar de cabeça a data, mas eu lembro que a proposta de um filme que fez muito sucesso, que é o Morango e Chocolate, do Gutiérrez Ale, inclusive um sucesso de público, muito grande, uma circulação internacional, se colocou a questão daquela relativa autonomia, foi a expressão que você usou agora há pouco, da possibilidade de fazer críticas que não fossem críticas de fundo, mas uma ironia aqui, uma ironia ali, o protagonista de Morango e Chocolate, ele é claramente irônico em relação à defesa da saúde e educação, tudo na saúde e na educação vai bem, ele tem o Le Sama Lima ali na parede da casa dele, e se refere a maestro e um autor que foi colocado no ostracismo durante boa parte da Revolução. Então, como que essa recepção aconteceu fora, a difusão e a recepção se deu fora, e como essa difusão, essa recepção trataram o tema da relativa autonomia? Que foi polêmico, né? Foi, foi. Se lembrou do Morango e Chocolate, tem um outro filme do Alea, que é o Memórias do Subdesenvolvimento, que é sensacional. E a trajetória dele, que é incrível, porque ele foi premiado nos Estados Unidos como um filme contra-revolucionário e em festivais, como a Mostra Internacional de São Paulo, como um filme muito de esquerda, muito pró-revolucionário e tudo mais. Então, acho que por aí a gente percebe que a principal, função foi cumprida, que é a motivação do debate, o olhar crítico para que as pessoas atentassem ao que estava acontecendo em Cuba, até que ponto estava tudo indo bem ou não. Eu acho que foi essencial. E Cuba, mesmo se valendo de uma forma um pouco oficialesca nesse propulsionamento desses movimentos, estou lembrando até aqui do boom da literatura latino-americana, que a Casa de las Américas também, com muita pompa e circunstância, procurou alavancar, mesmo com esse, digamos, verniz um pouco oficial, porque os filmes eram mandados pelo próprio governo cubano a concorrer em festivais e mostras com a chancela do Estado e tudo mais. Mas, apesar disso, houve essa possibilidade de, por meio dessas obras, ao menos se interrogar, quem via essas produções todas, sobre o que estava acontecendo em Cuba. E eu acho que foi extremamente positivo, inclusive, a partir do sucesso, por exemplo, que os filmes do Alea fez no exterior, e isso voltou a Cuba na forma de artigos que foram republicados na revista Cine Cubano, na própria circulação de cineastas e críticos estrangeiros em Havana, que sempre foi muito intensa, se começou a produzir um pouco com aquele modelo como paradigma, com aquela questão de, bom, precisamos honrar esse início de discussão que Memórias fomentou, e é por aí que há um caminho interessante de crítica e, ao mesmo tempo, de engajamento, que sempre foi o grande dilema cubano, a crítica desde adentro, como dizia o Tomás Gutiérrez Aléa. Então, eu acho que a recepção foi muito positiva nesse sentido, de possibilitar canais por meio da arte que sugerissem que os discursos políticos, toda aquela propaganda, talvez pudesse ser contestado ou questionado. O noticiheiro Icaic, que é o tema da nossa conversa, que até agora a gente só tratou dele perifericamente, mas o noticiário Icaic, ele nasce em 60, um ano depois, mais ou menos um ano depois da criação do próprio Icaic e mais ou menos um ano antes da criação da UNIAC, União Nacional de Escritores e Artistas Cubanos, e daquele vigoroso e super restritivo discurso que o Fidel faz na abertura da UNIAC, que depois foi publicado com o título de Palavras aos intelectuais e que ele estabelece balizas, linhas gerais do que deve ser a política do regime, a política cultural do regime. E como eu não entendo de audiovisual, como você bem sabe, eu tive que me preparar para te entrevistar. E daí, uma das coisas que eu li, e é lógico, quando a gente estuda, a gente acaba puxando um pouco a brasa para a própria Sardinha. E uma das coisas que eu acabei lendo sobre o noticieiro foi um artigo, eu não vou citar a autora porque eu gostei da ideia do artigo, eu não gostei do artigo, então eu não vou citar para falar mal, mas um artigo que levantava uma questão muito, muito, muito interessante. Era um estudo semiológico do noticieiro Icaic e que falava de uma conduta performática, de uma arte performática. Operava ali alguns conceitos do Barthes e me fez pensar também naquela ideia do Barthes da imagem, da imagem sempre legendada, de que nós falamos muito que, afinal de contas, vivemos num mundo visual, mas o visual com muita frequência ele é legitimado pela palavra e quando você decompõe, quando você faz aqueles exercícios semiológicos, esse universo da imagem combinada com a palavra acaba vindo muito à tona, acaba sendo muito notável. A partir desse artigo, da leitura desse artigo e dessa ideia que eu achei interessantíssima, o que me inquietou e que eu passo a minha inquietação para você é como que esse caráter performático, quer dizer, o que tem de experimentalismo formal no noticieiro Icaic latino-americano no momento chave da Revolução Cubana, quer dizer, a Revolução aconteceu há pouco tempo, há um ano e pouquinho, e ainda estão buscando os caminhos, mesmo no começo da Uneac, esses caminhos ainda são muito incertos, está lá a nossa colega Silvia Nisculin trabalhou o Lunes de Revolução, que também aproveita esse espaço de autonomia, sobretudo nesses primeiros tempos, tal, o que que é o noticieiro Icaic e faz sentido falar em linguagem performática e experimental? Bom, primeiro contar um pouco que esse noticieiro, ele ficou muito tempo na gaveta em função de um processo de deterioração que foi sofrendo em Cuba, Cuba ficou um tempão, por exemplo, sem energia para o ar-condicionado que mantinha, por exemplo, as películas em ordem, né? E em 2009, a Unesco avaliou esse material, porque, vale dizer, para quem não conhece Cine Jornal, que é um Cine Jornal muito longevo, ele durou três décadas e cobriu um período muito grande, 60 a 90, com imagens do mundo inteiro, né? Ou seja, os cubanos foram para a África, filmaram na Rússia, tem reportagem sobre o Brasil, América Latina toda, enfim, é um material muito rico. Mas, em 2009, a Unesco classificou isso como registro da memória do mundo, houve uma espécie, digamos, de tombamento, né? Como patrimônio mundial, e isso possibilitou a digitalização na França pelo INAR, Instituto Nacional Audiovisual, e a formação de uma rede, e que foi um presente para mim de pesquisadores que já tinham alguma vivência com o cinema cubano, que foram convidados a destrinchar um pouco esse corpus, que é muito grande, são quase 1.500 edições, para, inclusive, investigar isso que você agora colocou, o quanto de experimentalismo havia ali. Quando a gente vê uma edição do noticieiro, como todo cinejornal, ele tem um padrão bastante previsível, ou seja, uma locução bem chapa branca, como a gente costuma dizer, bem oficial, um encadeamento de notícias que quase sempre é bastante celebrativo em relação ao que o governo está fazendo, tanto dentro como fora de Cuba, enfim, uma série de padrões que cabem em muitos cinejornais no mundo todo. Agora, até pelo fato do Icai que ter sido uma espécie de usina de experimentação, com a passagem de cineastas das mais diversas vertentes, o Godard foi para lá, o Lauber, os italianos do neorrealismo, enfim, teve gente para tudo que é gosto fazendo algum tipo de oficina ou mesmo filmando as suas produções ali. Naturalmente, os cineastas que integraram as várias equipes que formaram esse noticieiro vinham contaminados por um certo experimentalismo e apesar de ser considerado, digamos, o grande responsável pelo noticieiro, um cineasta especificamente, que é o Santiago Álvares, que é considerado o cineasta oficial da Revolução, é aquele que acompanhava o Fidel nas viagens, é um cara que dizia que ele fazia panfleto mesmo e que ele queria fazer propaganda da Revolução, mas, enfim, apesar desse ter sido considerado o grande autor, ele reuniu equipes diversas e mesmo ele adotou alguns procedimentos que vinham da experiência anterior que ele tinha com o rádio, usando muito recurso da publicidade, buscando um jeito um pouco dinâmico de não ficar amassante, porque era um noticieiro semanal, as pessoas eram obrigadas a ver antes da exibição dos filmes e ele foi introduzindo colagens de materiais quase sempre publicados nos Estados Unidos, revistas que eram enviadas para Cuba e ele fazia algum tipo de efeito com essas imagens, ele foi costurando uma forma narrativa que, na visão dessa pesquisadora, foi considerada performática, não sei se performático seria o melhor termo, mas é de fato inovadora, é de fato muito interessante, porque opera inclusive com alguns códigos do que era proibido em Cuba, então a gente estava falando da trilha sonora, esses noticieiros estão carregados de Beatles, estão carregados de rock pesado e tem efeitos de ruído e tudo mais, e apesar dessa abordagem oficial, quase sempre a gente tem reportagens, pequenas notas que dão conta do que o governo está fazendo, dos alcances, dos avanços e tudo mais, o que a gente percebe nas imagens, não tanto na locução, e sim nas imagens, é uma tentativa dos cineastas que não podiam fazer, nem sempre podiam fazer filmes de ficção, eles passavam por uma escola, digamos assim, eles tinham que primeiro se enquadrar no departamento de documentários e começar a produzir nessa linguagem para depois talvez serem alçados à condição de cineastas que realizassem seus filmes, a gente percebe uma tentativa desses cineastas de fugirem um pouco daquela linguagem convencional, então, por exemplo, para esse projeto de análise do noticieiro, eu fui incumbida de olhar um pouco para a parte de educação e há muitas reportagens mostrando como os jovens estão engajadíssimos, tanto na alfabetização da população rural quanto no trabalho, mas os cineastas filmam rostos que têm olhares melancólicos, meninas que estão um pouco perdidas naquele universo dos acampamentos onde o trabalho era feito, enfim, tem muita informação subliminar que também, a meu ver, dá um caráter, digamos, experimental, vamos dizer assim, ou pelo menos não convencional para esse tipo de produção. Então, acho que ano que vem sai um livro em francês e em espanhol com o resultado de muitos olhares sobre esse acervo e aí a gente vai poder ver um pouco mais da performance ou dos outros atributos que os pesquisadores encontraram nessa produção. Mas é uma produção que está disponível para qualquer um que queira no site do Iná, inclusive para pesquisar outros assuntos, guerra do Vietnã, tem gente pesquisando Cambódia, Vietnã, os conflitos raciais nos Estados Unidos, é um material muito útil ainda para quem não queira necessariamente pesquisar Cuba e sim assuntos vários que foram capturados ali. Ou mesmo a maneira como o noticiero tratava esses assuntos, que essa é outra questão bacana, poder fazer pesquisa sobre a América Latina sem os encargos, inclusive financeiros, da viagem. Então, ter esse material acessível é sensacional. Nossa, se eu tivesse essa realidade nos anos 90 quando eu comecei, falo para o dos meus alunos que eles não imaginam o que é pesquisar sem internet. Acho que você sabe disso, né? Sim, sim. Mariana, fala um pouco mais dessa música, além de Beatles e rock pesado, você disse que você está voltando para a música, né? E até para... Vamos voltar também um pouco para a música, até para eu me sentir depois tranquilo para pedir para você puxar o seu violoncelo e encerrar a entrevista com o concerto. Mas conta um pouquinho mais dessa música. Como que ela entra na sua pesquisa? Como é que você articula, como é que você traz de volta a sua discussão sobre música e junta com cinema, com audiovisual? Bom, uma coisa muito legal desse projeto foi que eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, que é pesquisar em rede, fazer parcerias. e aí encontrei pessoas que tinham afinidades distintas, caminhos, inclusive, de trajetória bastante outros, mas que, ao se debruçar sobre os filmes e o próprio noticieiro de Cuba, podiam agregar uma porção de sacadas e de descobertas que, para mim, foram surpreendentes. Uma dessas parcerias foi com o Glauber Lacerda, que é um recém-doutor pela Universidade Federal da Bahia, e ele é especialista nas trilhas sonoras. E aí, como eu já tinha feito aquela primeira incursão pelo grupo de experimentação, no meu mestrado, a gente pôde perceber que, ainda que não aparecesse nos créditos, tinha muito de grupo de experimentação nas trilhas do cinejornal também. E é muito importante para quem estuda cinema, a trilha sonora. É ela que dá o código da emoção para o espectador. É ela que vai sinalizar, às vezes, muito antes de uma ação acontecer, qual é o estado de espírito que esse espectador estará, ou, digamos, mergulhará para absorver aquelas imagens. e essa parte no cinejornal cubano é muito cuidada, tanto do ponto de vista da escolha da trilha sonora, da trilha musical propriamente dita, como as inserções de ruídos, de efeitos. Tem muitos efeitos, tem muito estrondo, muito som que incomoda, que é para acordar um pouco o espectador. Então, a gente está fazendo um mapeamento, agora eu estou num projeto que é um subprojeto desse grande, do noticiero, que é de identificar através dos famosos aplicativos que descobrem qual é a música. Tem isso agora, né? Tem isso agora, que é super legal, né? É uma coisa que a gente jamais imaginaria, sei lá, 20 anos atrás. Então, a gente não tem os créditos completos das edições, mas a gente consegue com esse aplicativo, com o celular e com o computador, ir mapeando e fazendo um pouco essa radiografia do que é essa estética do cine-jornal, para além da música, para além das imagens, melhor dizendo, considerando a música também, que é fundamental, que é o que dá a pegada, o ritmo, todo o processo de edição, pelo menos no caso do cine-jornal, é muito calcado na escolha da trilha sonora. Eu consegui agora, depois de 20 anos, voltar para o meu pescado, de alguma forma. Nossa, e deve ser sensacional, você conseguir o mapeamento desse material, vai ser absolutamente sensacional e fornece também bases para que futuramente outros pesquisadores possam, partindo daí, fazer trabalhos, aprofundar discussão, etc. E essa parte também é uma parte que escapa um pouco da institucionalidade, do controle oficial, ou está encaixado nesse controle de alguma maneira era um, digamos assim, uma brecha por Beatles ali, para usar o exemplo que você usou. Isso também faz parte de um certo improviso na produção? Apesar do Santiago Álvares ter uma espécie de carta branca dentro do departamento que fazia o noticieiro e ser um cara do Partido Comunista, coisa que não era tão frequente entre os cineastas. Muitos cineastas cubanos não se filiaram ao Partido Comunista, o que já, por si, significava uma certa insubordinação. Claro. O próprio Alea precisou depois prestar contas dessa sua rebeldia. teve que estudar marxismo, fazer uma tese sobre, enfim, Brecht e tudo mais. Ele precisou pagar um certo pedágio. Mas, mesmo Santiago Álvares tendo todo o capital simbólico, vamos dizer assim, do cineasta estatal, do cineasta que está ali afinado com os preceitos da política cultural do governo, ele era muito criativo e ele improvisava demais e fazia um pouco um pouco a toque de caixa num esquema que era materialmente precário em Cuba. Foi preciso portar película em muitos momentos dessa vida do noticieiro, foi preciso fabricar instrumentos, digamos, guitarra elétrica não entrava em Cuba, então tinha que se fazer uma guitarra caseira, um sintetizador caseiro para que isso pudesse ser usado tanto nas trilhas sonoras quanto pelos músicos que tinham interesse em fazer esse tipo de som. Enfim, houve essa brecha possibilitada por uma relação muito interessante que não se repete em outras esferas da cultura que se deu entre o governo e o cinema. Como o cinema era, digamos, a menina dos olhos da exportação da imagem de Cuba, o noticieiro era um pouco a prova disso porque ele circulou amplamente tudo que é festival de forma clandestina, de forma oficial, até mais, talvez, do que os próprios filmes pelo formato um pouco condensado, são edições curtinhas de 10 minutos, 7 minutos, às vezes 20, quando muito, mas enfim, apesar disso tudo, houve essa possibilidade dentro do ICAIC de se ousar e de se experimentar. Isso me pareceu quando pesquisei tanto mestrado como doutorado algo interessantíssimo da política cultural, ou seja, como é que você pode de alguma maneira também ter dentro dessa cena grande da cultura micropolíticas e circuitos dentro de uma engrenagem maior. Foi o que me levou também a pesquisar o Uruguai, por exemplo, que foi um outro braço das minhas investigações, mas me pareceu isso interessantíssimo, justamente isso que você também notou, que é essa possibilidade da brecha. Acho que a brecha é uma das coisas mais fantásticas que o estudo da cultura tem para nos oferecer do ponto de vista dos debates políticos, dos conflitos, das guerras de representação. Eu gosto muito dessa possibilidade. Mostra o lugar do dissenso, mostra aquele espaço em que a reflexão dá umas espécies de saltos, ela ganha mais força, ela ganha mais vivacidade e tal. Então, Uruguai, é que eu não quis encaixar, estava tão boa a conversa sobre o... Está tão boa a conversa sobre Cube, sobre o noticieiro, que eu pulei um pedaço em que eu ia te perguntar da Mártia. Vamos ver, dependendo do tempo, eu ainda vamos para o Uruguai. falando de políticas culturais e do que é o padrão, do que é a DOXA e do que são as brechas, você organizou um livro junto com a nossa colega Tânia Garcia, da Unesp, que está para sair. Conta desse livro, fazendo uma espécie de marketing prévio. Depois, quando sair, você vai fazer marketing direto. Bom, esse livro já está pronto, está com a editora da Unifesp, as nossas editoras universitárias têm todo um tempo para preparar esses materiais, nunca é tão celere quanto a gente gostaria, mas enfim, mas foi uma oportunidade muito legal que eu tive junto com a Tânia e com a Natália Chimedek, que também foi aluna da Tânia, hoje está lá na Universidade de Hamburgo e ambas tinham, assim como eu, incursionado um pouco por esse tema da política cultural, que não é assim, digamos, tão frequente. Agora tem sido mais, mas há uns dez anos atrás a gente não encontrava tanta gente assim pesquisando esse assunto em História da América. E aí a gente surgiu, a gente teve a ideia, surgiu a ideia da gente sentar e escrever um texto em que a gente se colocava um pouco como historiador pesquisando esse tema e quais seriam os nossos pressupostos, uma vez que é um tema que tem um tráfico muito grande de antropólogos, de sociólogos, enfim, é um tema transdisciplinar, a gente poderia considerar assim, mas não há uma sistematização metodológica, então foi uma experiência bem legal. A gente estudou, é uma coisa que é um luxo para quem é professor, você sabe, poder parar, estudar, então a gente estudou vários autores que pesquisam política cultural, escrevemos uma introdução e submetemos a vários colegas que também têm pesquisas nessa área, então o Camilo, Vasconcelos, que tem uma pesquisa sobre museus na Colômbia e outras pessoas que estão nessa coletânea, não vou listar porque são muitas e aí vou cometer injustiças, mas tem vários colegas aí de América e todos eles dialogaram um pouco com essa nossa introdução, Tatiana Amaral, Amelie André Garcia, enfim, tem uma porção de gente aí e aí a gente conseguiu, depois de pronto esse material, desdobrar num curso, uma espécie de, não era tanto um curso estrito-senso, era mais um ciclo de mesas que nós fizemos no Sesc, o Sesc Formação, agora em outubro, fizemos também no Instituto Minemosini de Piracicaba, quatro encontros e agora eu e a Natália estamos com um dossiê, sendo organizado na revista Estudos Ibero-Americanos com o mesmo tema, então está sendo legal para a gente porque conseguimos desdobrar e agregar pessoas e poder incrementar um pouco esse debate que para a gente do ponto de vista teórico também é importante, a gente estava muito nas nossas pesquisas, no empirismo e tal e nunca tínhamos parado e sedimentado um pouco os parâmetros, as balizas da pesquisa com política cultural na América Latina. Mariana, está chegando o nosso teto aí, o nosso fim, mas ainda queria continuar no mundo do cinema mais um pouquinho. Um outro projeto seu é envolvendo o grupo de pesquisa coordenado pelo Morettin, pelo Eduardo Morettin, que está nos acompanhando aqui, que você já citou, e pelo Marcos Napolitano, de História Audiovisual, é um trabalho sobre a Cinemateca, nossa querida, minha vizinha, que eu moro bem perto dela, da sede aqui do Paraíso, do Ibirapuera, e ultimamente vivendo uma situação tão triste, dramática. Como é esse projeto? Pois é, a gente... Desculpe te interromper, mas dá para fazer hoje em dia? Nós fizemos, antes da pandemia, um projeto temático, coordenado pelo Eduardo, que reuniu o pessoal que na época trabalhava na Cinemateca, pesquisadores, um pouco para aproveitar o acervo que eles têm, que é incrível, e ao mesmo tempo propiciar condições de financiamento para a sobrevivência de todo esse processo de digitalização, de preservação e tudo mais. Infelizmente, esse projeto temático na época não foi aprovado por N questões, que envolviam, talvez, um montante de custo que a gente pedia, porque, afinal de contas, a Cinemateca é uma das maiores da América Latina, se não a maior, se eu não estou enganada, e é claro, demanda uma porção de procedimentos, inclusive emergenciais, para uma série de acervos específicos, com necessidades específicas e tudo mais. agora, nesse processo de retomada, em condições também precárias, vamos deixar claro que agora a Cinemateca está novamente procurando se reorganizar para poder reabrir o ano que vem, e num esquema administrativo bastante contestável, mas, enfim, que foi o que se conseguiu, nesse governo que tem como marca um desmonte, às vezes silencioso, às vezes muito escandaloso, mas um desmonte geral das instituições de cultura, então, a gente está com a perspectiva de retomar. Ainda precisaremos sentar e verificar as condições, inclusive concretas, para que isso aconteça, mas era uma vontade muito grande naquela época a gente aproveitar, por exemplo, os diversos cinejornais que existem lá, e não só cinejornais, todo o acervo do telejornalismo da Tupi, então, eu tinha um projeto dentro desse temático que era estudar um telejornal da Tupi, muito pautado pelo repórter ESSO, dos Estados Unidos, e pela influência que isso teve no Brasil, que foi gritante, inclusive com roteiros que vinham dos Estados Unidos, mas nos anos 60 estudar esse material, porque é possível, além de analisar as edições, verificar todo esse processo de adaptação das notícias que vinham prontinhas dos Estados Unidos para uma tradução e para uma ênfase em alguns aspectos e até para mudanças de visão, por exemplo, sobre a Revolução Cubana num intervalo de poucos anos. Então, a nossa Cinemateca tem um material incrível que é urgente preservar e que seria um baú de ouro para muita gente, para muita gente, porque todo esse acervo audiovisual ainda está virgem, ainda não foi pesquisado, ou pouco pesquisado. Então, a gente espera poder retomar isso e atrair os olhares das pessoas para essa questão da necessidade de estar ali na Cinemateca pesquisando, mostrando o quanto ela é importante, o quanto ela é útil e demandando do governo a sua sobrevivência. É um absurdo o que ficou nesses anos de sucateamento desse acervo importantíssimo. Os incêndios e tudo mais. Isso, é recente, inclusive, um deles recente. Mariana, infelizmente, o nosso tempo está acabando. O Zé Alves, nosso colega da Unicamp, comentou que está ansioso, esperando pelo livro de políticas culturais. Ai, que legal! Ele acabou de lançar um livro também, já parabenizo aqui publicamente. A última entrevista foi com ele, ele falou do livro, do trabalho, que é maravilhoso, que é sensacional. e a Lígia... Ah, eu sou fã do Zé Alves. Todos somos, né? A Lígia disse que foi uma entrevista muito boa, foi uma ótima entrevista. Nossa! O Hélio também está comentando isso agora e foi mesmo, foi sensacional. Acho que há uma coisa que a sua fala passa que, em parte, veio... Claro, tem as nossas características pessoais, mas, em parte, veio das nossas maravilhosas orientadoras, né? Você citou a Marilena Capelato, sua orientadora, a Lígia foi minha, que é essa empolgação, né? Que essa... E isso, e isso é algo que mexe profundamente quando eu ouço, né? E imagino que com você seja igual e tantos colegas nossos da área de história da América, é algo emocionante e é algo que contagia, é algo que contamina novos pesquisadores. Então, o agradecimento não é só pela entrevista, por tudo que você contou do Icaic, da música, do cinema, etc. É porque, afinal de contas, tem muita gente nova chegando por aí que precisa de um gás num momento tão difícil da pesquisa no Brasil, precisa de um gás. e esse é o ânimo, essa disposição, essa emoção, o prazer da pesquisa transmite essa disposição, esse gás para que o pessoal siga em frente. Então, muito obrigado, Mariana, foi uma delícia te ouvir e quando sai o livro, daí a gente combina, você, a Tânia, a Natália, a gente vê como faz para vocês virem aqui falar de políticas culturais na América Latina. Tá bom? Muito obrigado. Maravilha. Obrigada também, Júlio, e um abraço grande para a Lígia e você tem toda a razão, essa nossa herança foi fundamental e é o que a gente tenta honrar, né? Lígia, Maria Helena e essas nossas mestras aí. Então, super obrigada, foi muito gostoso e volto sim, quando a gente tiver o livro, quem sabe a gente combina novamente. Vamos marcar. E muito obrigado para todo mundo que acompanhou essa 43ª entrevista da Revista de História. Convido a todos para no dia 2 de dezembro acompanharem, assistirem a entrevista da Ana Paula Magalhães, que foi uma das primeiras entrevistadas nesse ciclo, ela falou de ética na pesquisa acadêmica e agora ela vem falar do território da área mesmo de estudo e pesquisa dela, que é a história medieval. A entrevista terá o título de Desinventando a Idade Média e a Ana Paula vai ter que contar para a gente como se desinventa a Idade Média, vai ter que nos ensinar a fazer isso. No dia 2 de dezembro, Ana Paula Tavares Magalhães. E no dia 16 de dezembro, a Yara Alice Schiavinato, da Unicamp, vem falar de cultura visual e cultura política no Império Luso-Português. Então já marquem na agenda e fiquem atentos também para assim que sair o livro que a Mariana organizou com a Natália e com a Tânia, já encomendarem para a gente se preparar para próximas conversas. Obrigado para todo mundo e um obrigado especial para você, Mariana. Até mais. Valeu, Júlio. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.